Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eri Velton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assisti ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Como o cérebro cria o poder da criatividade humana para transformar o mundo. Em um passeio pelas criações que tornaram o mundo o que ele é hoje, o compositor Anthony Brandt e o neurocientista David Eagleman explicam os elos entre a criatividade na arte, na ciência e na tecnologia e mostram as rotinas básicas do software da inovação em funcionamento. Descrevendo as ferramentas e as estratégias responsáveis pela irrefreável inventividade de nossa espécie, como o cérebro cria, oferece inúmeros exemplos de como todos os atos criativos resultam das mesmas operações cerebrais aplicadas a algo que já existia. Inovar é humano. O cérebro humano não registra de modo passivo as experiências como se fosse um gravador, mas trabalha permanentemente sobre os dados sensoriais que recebe. E o fruto desse trabalho mental são novas versões do mundo. O software cognitivo básico do cérebro, que interioriza o ambiente e produz novas versões, dá origem a tudo o que nos rodeia, iluminação pública, nações, sinfonias, leis, sonetos, braços protéticos, celulares, ventiladores de teto, arranha-céus, barcos, pipas, laptops, embalagens de ketchup, carros autônomos. E esse software mental dá origem ao amanhã, sob a forma de concreto autorreparador, arquitetura cinética, carros biodegradáveis, nanoespaçonaves e o remodelamento crônico do futuro. Mas com enormes programas de computador rodando em silêncio nos circuitos de nossos laptops, a inventividade normalmente roda em segundo plano, fora da consciência imediata. Há algo de especial nos algoritmos que rodamos dentro de nossa cabeça. Somos membros de uma vasta árvore familiar de espécies animais. Mas por que as vacas não criam coreografias? Por que os esquilos não projetam elevadores para subirem árvores? Por que os jacarés não inventam lanchas? Um ajuste evolutivo nos algoritmos que rodam no cérebro humano nos permitiu absorver o mundo e criar versões alternativas dele. Por mais importante que a criatividade tenha sido para nossa espécie nos últimos séculos, ela será absolutamente indispensável para nossos próximos passos. Desde nossas atividades diárias até nossas escolas e empresas, estamos todos avançando ombro a ombro em direção a um futuro que exige uma remodelagem constante do mundo. Só uma coisa nos permite enfrentar essas mudanças cada vez mais aceleradas, a flexibilidade cognitiva. Absorvemos as matérias-primas da experiência e as manipulamos para formar uma coisa nova. Devido à nossa capacidade de ir além dos fatos aprendidos, abrimos os olhos para o mundo que nos rodeia, mas também imaginamos outros mundos possíveis. Aprendemos fatos e geramos ficções. Compreendemos o que existe e prevemos o que mais poderia existir. Ter sucesso num mundo em mudança permanente exige entender o que acontece dentro de nossa cabeça quando inovamos. Descobrindo as ferramentas e estratégias que levam à criação de novas ideias, podemos focar nas décadas à nossa frente e não nas que ficaram para trás. Como ocorre a inovação criativa? Novas ideias se baseiam em ideias existentes, mudando e melhorando o que já existe. Três princípios diferentes orientam a inovação criativa. Entortar, quebrar e mesclar Entortar Envolve refazer ou reformar algo que já existe. Esse princípio funciona melhor quando o protótipo existente de um objeto ou ideia é bom, mas pode ser melhorado. A cultura humana frequentemente faz isso naturalmente, entortando alguns de seus valores e instituições mais importantes ao longo do tempo para que sejam mais bem adaptados a diferentes culturas e épocas. Exemplos disso são as mudanças na religião e nos sistemas de governo. Essas instituições datam de centenas ou milhares de anos, mas foram alteradas para se adaptarem aos tempos de mudança. Quebrar Funciona melhor quando uma coisa ou ideia existente não é mais prática ou útil em sua forma existente. Quando isso acontece, a coisa deve ser desmontada e algo novo desenvolvido em seu lugar. No entanto, a nova variação geralmente usa alguns fragmentos, partes ou ideias do original. As poucas peças do original, que ainda são relevantes ou valiosas, são recuperadas para uso no novo protótipo. Exemplos de quebra ocorrem sempre que há uma mudança significativa de paradigma em uma cultura. Elas ocorrem quando a filosofia ou a arte passam por uma grande mudança para acompanhar as mudanças no mundo exterior. A mescla ou fusão Ocorre quando duas ideias existentes são combinadas de uma maneira nova ou única. O cérebro humano é muito bom nisso porque está programado para procurar padrões e semelhanças, mesmo entre coisas que à primeira vista não têm muito em comum. Combinar é uma maneira poderosa de inovar porque acontece quando diferentes linhas de pensamento se fundem para fazer algo maior do que a soma de suas partes. Esse tipo de inovação pode ser visto no setor de tecnologia quando um novo dispositivo combina funções e recursos de dois ou mais dispositivos mais antigos. Endortar, quebrar e mesclar são ferramentas usadas por nosso cérebro para transformar as experiências em algo novo. São as rotinas básicas no software da invenção. As matérias-primas são provenientes de cada aspecto de nosso envolvimento com o mundo. Jogos de palavras, refrões musicais, brinquedos, fotos, ideias inspiradoras e as memórias que acumulamos ao longo da vida. Entrelaçando essas três ações básicas, a mente humana dobra, corta e funde suas experiências em novas formas. Nossa civilização brota nos ambos entrelaçados das derivações, recomposições e recombinações. CRIATIVIDADE E O CONTEXTO SOCIAL O cérebro humano está permanentemente gerando um excesso de ideias novas, mas a maior parte delas não se torna popular. Por que tantas ideias criativas não conseguem penetrar o meio social? Nem todas as ideias criativas encontram eco. Simplesmente entortar, quebrar e mesclar não garante que o público vá gostar do resultado final. O ato criativo é apenas metade do processo. A outra metade é a comunidade onde a criação se insere. Ser novidade não basta. É preciso encontrar ressonância na sociedade. Os cientistas têm tido dificuldade para encontrar padrões universais que unam permanentemente nossa espécie. Embora entremos em cena com predisposições biológicas, um milhão de anos entortando, quebrando e mesclando diversificaram as preferências da espécie. Somos produto não apenas da evolução biológica, mas também da evolução cultural. Ainda que a ideia de beleza universal seja atraente, ela não abrange a multiplicidade de criações em diferentes tempos e lugares. A beleza não é geneticamente pré-determinada. À medida que fazemos explorações criativas, nosso senso estético se expande. Cada coisa nova que consideramos bela acrescenta algo à definição da palavra. É por isso que às vezes achamos grandes obras do passado pouco atraentes, mas nos maravilhamos com objetos que uma geração anterior não teria aceitado. O que nos caracteriza como espécie não é uma preferência estética em particular, mas os diversos caminhos tortuosos da própria criatividade. Estamos tão habituados ao mundo que nos rodeia que a criatividade na base dele tende a ser invisível. Mas tudo, edifícios, remédios, carros, edes de comunicação, cadeiras, facas, cidades, aparelhos domésticos, caminhões, óculos, geladeiras, etc., é resultado de os seres humanos absorverem o que está ao seu alcance, processarem e produzirem algo novo a partir disso. Em qualquer ocasião, somos herdeiros de bilhões de ancestrais rodando seus softwares cognitivos. Nenhuma outra espécie se empenha tanto em explorar territórios imaginários. Nenhuma outra espécie está tão determinada a transformar o faz-de-conta em realidade. Apesar disso, nem sempre somos tão criativos como gostaríamos. O que podemos fazer para alavancar mais nossa criatividade? Como obter o máximo dos impulsos criativos? A humanidade se renova constantemente quebrando o que já está bom. Telefones de disco se transformam em telefones de teclas, que se transformam em celulares tijolão, depois em celulares com flip, depois em smartphones. Os televisores se tornam mais finos e maiores, e wireless e de tela curva e 3D. Mesmo com inovações entrando na corrente cultural, nunca saciamos nossa sede de novidades. Ninguém quer viver o mesmo dia infinitas vezes. Mesmo que fosse o dia mais feliz da sua vida, os acontecimentos perderiam o impacto. A felicidade diminuiria por causa da supressão por repetição. Em decorrência disso, estamos sempre mudando o que está bom. Sem esse impulso, nossas experiências mais deliciosas se tornariam insípidas por causa da rotina. É fácil se deixar intimidar pelos gigantes do passado, mas eles são os propulsores do presente. O cérebro remodela não só coisas imperfeitas, mas também coisas que amamos. Assim como outros já fizeram, nós também somos obrigados a continuar aprimorando as criações de última geração. O software da criatividade já vem instalado no disco rígido humano, pronto para entortar, quebrar e mesclar o mundo ao nosso redor. O cérebro gera um leque de novas possibilidades, a maior parte das quais não dá certo, mas algumas sim. Nenhuma outra espécie se dedica a reimaginar o mundo com tanta vitalidade e persistência. Mas apenas rodar esse software não basta. Os atos mais criativos surgem quando o passado não é tratado como santo, mas como alimento de novas criações, quando renovamos o imperfeito e remodelamos o apreciado. A inovação ganha asas não quando o cérebro gera apenas um esquema, mas muitos deles, com ideias a diferentes distâncias daquilo que já é conhecido e aceito. Assumir riscos e ter coragem diante dos erros impulsiona esses voos da imaginação. Quais são as lições que aprendemos a respeito da criatividade e da inovação? Um bom hábito é não se agarrar à primeira solução. O cérebro é uma rede interconectada, mas por ter sido feita para ser eficiente, tende a ir direto para a resposta mais comum. Dificilmente será catapultado de primeira para ideias mais ousadas. Boa parte do pensamento criativo é subconsciente. Mas podemos estimulá-lo, nos colocando em situações que requeiram engenho e pensamento flexível. Em vez de depender de coisas prontas, todos nós temos ocasião de tentar de tudo. O cérebro é plástico e, em vez de enrijecer, está constantemente reconfigurando o seu próprio circuito. Mesmo conforme envelhecemos, as novidades estimulam a plasticidade e cada surpresa grava novas rotas. A reformulação do circuito é permanente. Passamos a vida como obras inacabadas. Uma vida criativa ajuda a manter essa flexibilidade. Ao remodelar o mundo, também nos remodelamos. Agora, como podemos usar um melhor entendimento da criatividade para aprimorar tudo, desde escolas a diretorias de empresas? Cultivando a criatividade No cérebro ativo, as ideias se multiplicam e competem furiosamente entre si. Umas poucas são promovidas à consciência, mas a maioria não cruza esse limiar e desaparece. Processo semelhante ocorre dentro das empresas criativas. Novas ideias e iniciativas competem entre si por recursos. As que atingem o limiar exigido os recebem. As demais são engavetadas. Num mundo em que é difícil prever o futuro, muitas ideias falham. Mesmo ideias perfeitamente funcionais podem ser superadas em pouco tempo. Há força na diversificação e na agilidade. Assim, a estratégia das empresas criativas é multiplicar as ideias, eliminar a maioria delas e não resistir às mudanças. Para milhões de crianças em idade escolar no mundo inteiro, o pensamento criativo fica além do horizonte da grade curricular. Quando aprendemos a dirigir um carro, começamos aos poucos. Checar os retrovisores, dar seta ao mudar de faixa, prestar atenção no trânsito, observar o velocímetro. Mais tarde, conseguimos dirigir com um café quente numa das mãos, conversando com o cônjuge e os filhos, o rádio ligado e o celular tocando, tudo a 100 km por hora. Da mesma forma, o objetivo do aprendizado criativo deveria ser exercitar conscientemente o entortar, o quebrar e o mesclar ideias para internalizar essa prática, que roda em segundo plano até a idade adulta e além. A criatividade não é um esporte de observação. exposição e encenação são de muito valor. Os próprios estudantes precisam entrar no jogo de entortar, quebrar e mesclar. Muitas vezes, a educação está focada em olhar para trás, para os conhecimentos recebidos e os resultados consagrados, mas ela também deveria apontar para frente, para o mundo que nossas crianças vão desenhar, construir e habitar. Nossa missão é treinar nossos alunos para multiplicarem opções, irem até diferentes distâncias da colmeia e tolerarem a ansiedade de não conhecerem o resultado. Fatos e respostas corretas não bastam. Os estudantes também precisam empregar o que sabem como degraus que os levem às suas próprias descobertas. Poucas qualidades têm tão duradouro valor quanto uma imaginação ativa. Ela impacta todos os aspectos de nossa experiência. Como nós supomos que o mundo vai mudar muito pouco, normalmente é difícil prever o que vem chegando. À primeira vista, pode parecer que nossa dificuldade para imaginar o futuro talvez detenha a tsunami criativa de nossa espécie. Mas a onda segue crescendo. Por quê? Porque as artes e as ciências nos mantêm atacando a fronteira do mundo que ainda não inventamos. Ao contrário da Siri, da Apple, não temos um mundo hermeticamente fechado. Nosso mundo tem fronteiras porosas que vazam para o futuro. Somos capazes de equilibrar o entendimento de nossa realidade presente e um futuro imaginário. Estamos sempre olhando por cima dos muros do hoje e vendo as paisagens do amanhã. As condições estão ótimas para um surto de inovações, mas isso só vai acontecer se houver investimento adequado em todos os níveis de nossa sociedade. Se não cultivarmos a criatividade das crianças, não aproveitaremos totalmente o que há de único em nossa espécie. É preciso investir em imaginação. Esse investimento criaria um futuro que só podemos imaginar. Não podemos saber como vai ser o mundo no futuro. Não sabemos quais novas ideias vão vingar. É por isso que precisamos regar as sementes que estão à nossa volta em todas as regiões. Precisamos instituir salas de aula em que as opções se multipliquem. A tolerância ao risco seja favorecida. As respostas erradas sejam exploradas criativamente e as crianças sejam estimuladas a lançar balões de ensaio em direção ao futuro. Precisamos moldar pessoas e empresas para que novas ideias floresçam nelas, diferentes distâncias sejam exploradas, a poda faça parte do processo e a mudança seja a regra. Não sabemos até onde um investimento em criatividade pode nos levar, mas se pudéssemos ver o futuro, seus frutos certamente nos espantariam. As bases do amanhã estão sendo lançadas hoje. As boas ideias do futuro virão de entortar, quebrar e mesclar aquilo que nos cerca hoje. Os ingredientes estão à nossa volta, esperando para serem remodelados, fraturados e combinados. Com o investimento necessário em nossas escolas e empresas, nosso impulso criativo vai ganhar ainda mais velocidade. Juntos, vamos descobrir novas possibilidades e escrever a história de nosso futuro. O impulso para criar o novo faz parte de nossa constituição biológica. Criatividade é apenas conectar coisas. A criatividade é um ato inerentemente social. Como tantos outros empreendimentos humanos, a criatividade é fortalecida com a prática. A criatividade é o combustível para o progresso de nossa espécie. Se não cultivarmos a criatividade em nossos filhos, não tiraremos o máximo proveito do que é único em nossa espécie. Precisamos investir na imaginação. Neste livro, você aprendeu que a criatividade e a inovação são qualidades inerentes à espécie humana e diferenciam os humanos de outros animais. Uma vez que uma nova ideia ou técnica é apresentada a uma população humana, ela é rapidamente adotada por outros, tornando-se o novo normal. Isso pode ser visto na rápida adoção de novas tecnologias, principalmente aquelas relacionadas a computadores e smartphones. Os humanos são preparados para buscar ideias novas e inovadoras. Eles também gostam de fazer parte de movimentos sociais. Isso demonstra que a inovação é inerentemente uma atividade social. As pessoas querem compartilhar novas ideias com outras pessoas e ajudar a formar movimentos. Para que a criatividade seja manifestada, precisamos ser tolerantes com o risco, sabendo que erros aparecerão no percurso e que, para vencermos esses processos, devemos copiar a mãe natureza com a multiplicidade das opções e enxergar, de diferentes distâncias, possíveis soluções para os erros. E, por fim, o futuro só será diferente se investirmos na educação dos futuros adultos, deixando que a criatividade flua. e, por fim, o futuro só será diferente. Obrigado.